Oi gente, hoje a gente vai assistir ao terceiro episódio de We Are, Who We Are, é muito difícil falar o nome dessa série, sério, então a gente vai estar aí assistindo ao terceiro episódio, então só lembrando que aqui na descrição você vai encontrar todos os links dos vídeos de react que já saiu sobre essa série, tá bom? Então vai dar uma olhadinha. Então se inscreve no canal, curte o vídeo e me siga nas redes sociais, tudo é isso, Patrick Rocha PR e bora assistir esse react. Ai que legal, eles já estão amigos. Gente, mas eles estão muito avançados, eu estou no episódio certo. Já estou adorando essa amizade. Não, ele estava falando da roupa da menina, mas aquela roupa que ele estava no primeiro episódio era horrível. O que ele está falando da roupa dos outros? Meu Deus, que zona. Ih, será que o pai dela vai gostar dessa amizade? Tá. Ele é grosso. Pensei que ela estava tomando banho lá na casa do menino, ué, o que que é isso? Eu acho que está terminando. O que? Nossa! O melhor é eu, acho que acabou. Ok. O que que é isso? Ela já está ótima. Será que ela vai pegar o ex-namorado da amiguinha dela? Ela tem uma cara de safada. Ó, uma safadeza, hein? Ai, o peladão. Será que eles vão se pegar? Será que eles vão se pegar? Ô, Deus, fala que sim. Ah, meu Deus, agora vai ficar sofrendo por aí? Não. Não. Eles são estranhos. E vai tentar cortar de novo. Ah, é nela agora. Cara, tu adorou as amizades? Ele é chatinho, né? É mimado. Não, não, não. É, é inusual. Não, não, não. É, 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 é revolta. Não, não, não. Ai, meu Deus. Que que é isso? Será que o pai dele, o pai dela vai gostar? Será que ele vem cá, só tumulto lá na... O que que tá acontecendo? Ah, o barco que tá todo sujo. Falei que era o barco? Nossa, que grosso. Que que é isso? Gente, esse menino não é normal, não. Que que é isso? Ele não faz isso com a sua mãe, não. O que que tá acontecendo? Eu tô confuso. Não, é safadeza, hein? Eu sou inocente. Fecha a porta, gente. Que que é isso? Ih, ó, safadeza. Celularzinho antigo? Será que ela é trans? Gente, eu fico bem, sai só. O povo, assim, sabe, praticamente pelado, assim. Olha lá, tem gente passando lá fora. O povo gosta de se exibir, né? Ai, que horror! Que que você tá incomodado com a vida dos outros? Bate. Bate. Não abre. O que que tá acontecendo? Que que ele tem asma? Ele é falso. Cuidado com esse homem. Agora que eu bolo. Ah lá, eu acho que isso daí é antes da eleição do Trump. Que eu não tenho a fotinha dele ali. Agora eu não sei que fotinha que é essa. Porque eu não li o que que tava escrito em cima. É, era a eleição lá, Hillary Clinton. Imagina a pressão que deve ser em cima dessa mulher, porque, além de ser uma mulher dirigindo um território que... um território masculino, é uma mulher lésbica. Imagina a pressão que deve estar nas costas dela. É, foi. Desconfortável. É até desconfortável do lado da Meg. Que isso? Diferente. Quer ver que ela vai fazer merda. Ih, meu Deus. O grupo se dividiu. Ih, ela vai pegar no ex-namorado da Meg. Meu Deus. Ai, que irmão chato. Esse menino tem problema. A menina não fez nada. Que índio. Que grupo de merda. Que amigos são esses? Esse é outro pra ex-terapia. Ah, meu Deus. Ele tem interessado no Jonathan. Eu também. Não. O que é isso? Nós nunca vamos kiss. Eu também conheço como comer no Brasil. Brasil! Agora eu tô me perguntando se a personagem já era brasileira ou a personagem virou brasileira depois de ter escalado Alice Braga. De todo jeito, eu adorei de ter ela como brasileira na série. Que que é isso? E aí, vai ver as duas? Que triste. Que que é isso? Que que é isso? Gente, esse bolo deve estar pod. Ela andou com ele pra cima e pra baixo o dia todo. Ih, ele vai ver as duas e vai perder. Ih. Ele não te falou, amiga. Menino, para de beber. Meu Deus. Os dois só estavam juntos, né? O que que... Esses dois vão se pegar? O que que esse menino tem? Eu não falo isso, colega. Eu gosto da amizade dos dois. A mãe dele mais o menino. É ela. Ela vai brigar com a mãe dele de novo. Isso é o Silvio do Jonathan. Exatamente, amigo. Não são os seus... Né? Não faz igual os brasileiros aqui. Colocando a América em primeiro lugar. Né? E se diz patriota. Sofrimento é esse, moço. Sim, é isso, certo? Eu realmente, eu estou honestamente. Você nunca considera ter um chat com você, viu? Gente, eu sinto uma tensão entre os pessoal dessa série que eu fiquei assim, eu tô confuso. Essas pessoas têm muita tensão um com o outro. O que que tá acontecendo? Gente, a gente fica assim, cara. Eu não morro, então eu fico muito confuso com isso. O que que tá acontecendo? Esse bolo já deve tá velho. Gente, esse... Esse... Ele gosta de ver, né? As pessoas... Né? Pérsego o nome daquele outro. O que que é aquilo? Eu não lembro o nome daquela fruta. Mas ele gosta de ver as pessoas colocando as mãos em coisas. Né? Uma coisa que eu vou falar aqui que eu gosto muito é que cada final de episódio aparece o nome da série escrita de um jeito. Eu acho isso legal. Eu gosto. Eu tô gostando da série. De verdade. O que eu tenho pra falar nessa série foi justamente o que eu falei durante o episódio, sabe? Porque as pessoas têm muita tensão uma com a outra. Que eu fico muito confuso sobre o andar daqueles relacionamentos, sabe? Eu não sei se é amizade, eu não sei se tem outra coisa ali, se eu tenho que esperar outra coisa dentro dessa amizade. É uma confusão na minha cabeça porque... É um confuso. É confuso. É uma confusão porque é confuso. É muito confuso. É... Que nem... É longos takes das pessoas se encarando, das pessoas se olhando e eu fico assim... Isso nos vai levar aonde? Alguém me explique, por favor, que eu não estou entendendo pra onde isso vai levar a gente. Mas só tô indo. Entreguei a mão aqui e fui. Então eu fiquei confuso. Será que o Fraser, ele vai se pegar com o Jonathan? Porque ele claramente tá sentindo alguma coisa pelo Jonathan ali. Isso tá assim, ó. Tatuado na testa dele. Será que eles vão se pegar? O Jonathan é bonitinho, né? Vai com tudo, Fraser. Uma coisa que eu não tô entendendo de verdade e eu quero que alguém me dê uma luz. O pior é que quando esse vídeo sair, eu já vou ter... Se eu já não tiver assistido toda a série, eu já tô bem na frente. Talvez já me explique. Mas eu fico confuso com os relacionamentos nessa série. Eu não estou entendendo o relacionamento do Fraser e da mãe dele. Teve um episódio que ele bateu na cara da mãe dele e depois os dois ficam abraçando. Foi nesse episódio, foi nesse episódio, ele pegou a mãe pelo cabelo. Gente, eu tô confuso. Eu estou confuso. O que está acontecendo entre esses dois? Que relacionamento entre mãe e filho é esse que eu estou confuso? Essa é a verdade. Mas a gente segue assistindo a série, assistindo o episódio. Essa aí, eu já vou assistir o episódio 4 agora. Então é isso, meu povo. Até daqui a pouco. Beijão. Até o próximo episódio. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Compartilha o canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Me siga nas redes sociais. Todas. Patrick Rocha PR. Obrigada por assistir o vídeo. Gente, aqui do lado você vai encontrar outros vídeos relacionados a esse. Então, beijão. Tchau, gente.